Oi meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa, minha pele tá super oleosa, olha isso. Então gente, hoje é domingo, não sei que dia é hoje, não sei se é dia 6, que dia é hoje? Não sei que dia é hoje. A gente acabou de acordar, a gente ainda tá aqui na casa do meu pai no Maranhão. Agora são 7 e meia da manhã e a gente acordou agora. Né Arthur? Arthurzinho já está ligado no 220. Fala bom dia pra que menina. Fala bom dia. Manda beijo. Manda beijo. Tá com vergonha? Ele tá com vergonha, gente. E ele tá só de cueca porque aqui é muito calor, muito calor, muito calor. Mais quente que lá no Ceará, gente. Nem esculpado. Então ele dorme só de fralda de cueca aqui porque não tem condições. E hoje o Matar agitado, gente. Acordei agora, eu fui olhar ali, tá super agitado. Então é isso, eu vou gravar hoje o dia inteiro pra vocês. Eu não gravei ontem, no sábado, gente, porque a gente não fez nada. Só ficamos em casa, comemos, dormimos, acordamos, ficamos em casa. Então, nem gravei pra vocês. Mas hoje a gente tá pensando em ir na praia, que é muito longe, né, a praia. Que é só atravessar aqui e já tá na praia. Aí hoje a gente tá pensando em ir lá mais tarde. Então eu quero gravar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já vão deixar um likezinho de vocês aí. Não esquece, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito. E vamos pro vídeo. Acordar com essa vista, gente, olha isso. E tem coisa melhor que isso. Aqui é muito lindo, gente, muito lindo. Toda hora é bonita aqui, essa praia, assim, sabe? E o mar tá agitado, tá vendo? Mais tarde, gente, essa água que tá aqui, ó, vai toda embora. Vai lá pra longe, aí fica a maré vazia. Aí fica a areinha aqui, ó. E aí eu tô pensando se a gente for pra praia mesmo. Pra praia que é aqui, né? Lá pro outro lado, gente. Porque lá você vai de barquinho, sabe? É bem legal. Então, o meu pai, ele trabalha ali, ó. Nesse beco aqui. Ele mora num lugar, só que... Onde os trabalhadores que compram... As pessoas compram peixe pra vender, sabe? Meu pai trabalha com isso. Ele compra os peixes que chegam aqui. As canoas chegam aqui, ó. Ele compra e revende. Então é isso, gente. É isso, gente. Oi, meus amores. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, a gente já tomou café. Se arrumando. O Arthur tá falando o que que é corre do papai. O Arthur tá ali, ó. Com o papai dele. A gente tá fazendo o quê? Vamos pra praia, né? Já que a gente tá em frente à praia. A gente não poderia deixar de vir. Só que a gente não vai ficar aqui na frente, sabe? Da casa do meu pai. A gente vai pro outro lado. E a gente vai pegar um barquinho. Gente, eu tô super empolgada. Então é isso. A gente tá indo agora. Tem que andar um pouquinho até chegar o lugar que pega o barco. Aí eu vou gravar tudo pra vocês. Então vamos lá. Olha isso, gente. Gente, que vista mais linda. Tem um pessoal aqui pescando, ó. Olha essas pedras, gente. O Arthur ali, mas o pai dele pronto pra tirar foto. Pera aí, gente. Depois eu volto. O Arthur ali, mas o pai dele pronto pra tirar foto. A gente vai atravessar agora. Ai, meu Deus. Que da hora. É três reais, gente. Pra atravessar a boa pessoa. Quero saber como é que eu vou entrar aqui dentro. Não, mamãe, não pode não. Vai pro papai. A gente já tá aqui no barco, gente. Tamo esperando o pessoal entrar pra poder a gente sair. Vamos ver água. O Arthurzinho tá aqui, ó. Tá preparado, Arthur, pela sua primeira vez no barquinho? É, amor. Para. Aquela não tem graça. Aquele outro era um bom tempo, foi? Não. Mas eu também. Vai ter barulho, Fico, tá? Vai, vai. Não é pouco, não, viu? Vai ter barulho. Não se assusta, tá bom? Olha pro papai, olha. Olha. Abraça pro papai, abraça. Vai ter barulho. Ó, dá tchau pra moça ali, ó. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Vou ter medo de coisa. Ele morria de medo. É, pára que eu sẽ�� aqui atrás dentro. Ó. Nowada, aí, vai para aš. Ó. Vai. Vem. Vem. Vai. Vem. 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 Tchau, tchau. 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 A gente chegou aqui já, gente. O barco está indo embora agora. E aí a gente está nessa balsa aqui, ó. Que fica dentro do mar, né? Da praia. E aí a praia está aqui. Aí esse lado aqui está mais... Dá para a gente ficar, entendeu? Porque não está muito cheio. Daqui a pouco a gente vai ali levar o Arthur para tomar um banhinho. É bem legal aqui, ó. Nossas bagunças estão aqui. E o barquinho está lá. E a casa do meu pai é lá, lá naquela... Depois daquelas pedras, lá no final. E aqui está cheio de peixinho, gente. Eu acho que não vai dar para vocês verem. Mas tem um monte de peixinho aqui, pequenininho. Olha lá, amor. Meus amores, a gente acabou de sair ali do barco. A gente já está indo embora porque... Para a casa do meu pai, porque... Lá onde a gente estava, estava muito desorganizado. A mulher da bebida, da comida, não tinha chegado ainda, sabe? Ia demorar, então... E a gente resolveu já vir embora. Porque senão mais tarde a maré fica vazia, seca. E não tem como o barco sair, sabe? Então a gente já está indo, ó. A maré já está secando, está vendo? A areia ali. Aí não vai ter como os barcos virem, entendeu? Então a gente está indo embora. A casa do meu pai, vamos tomar um banho. Vamos continuar na praia. É, vamos continuar na praia, né? Porque a casa dele é em frente à praia. Então é isso. Depois eu volto. Tchau, tchau.